Então, o futuro do varejo, o futuro do que a gente acredita nos espaços de beleza, eles têm que ser, de fato, experiências e lugares de cura. E aí, pessoal, esse é mais um episódio de Conversas de Salão, um videocast que você encontra bate-papos muito interessantes e muito inteligentes sobre o mercado e o universo da beleza, focando sempre na gestão, na parte administrativa. E hoje, gente, hoje eu tô assim, eu tô com o meu coração aqui, ó, palpitando de alegria. Tô muito feliz, alegria que não cabe em mim, porque eu admiro muito o casal que eu vou entrevistar, o Itamar Chequeto, acertei? Chequeto. E a Cris Dios, do Grupo Laces. O Grupo Laces, hoje, ele tem 10 unidades próprias e 30 unidades licenciadas. Então, são 40 empresas ao total e mais um tanto de coisas que eles administram, tudo no mercado da beleza. E eu, assim, eu admiro muito, muito, muito a história de vocês, a empresa de vocês. Desde lá do começo, quando eu comecei a pesquisar o mercado da beleza, era um salão que eu vinha pra São Paulo que eu ficava assim, olha. Tipo, meu Deus, que sonho! A proposta, a cultura, a conexão com a natureza, né, e com o natural. Lá, quando eu vi o Laces e me apaixonei pela primeira vez, não era moda ainda falar sobre sustentabilidade. Claro, era uma pauta que já aparecia, mas não era bola da vez, como é hoje, né? Então, a gente chega lá, a gente sente, né? Sente nas plantas, sente nas cores. Até a última vez que eu fui, eu fiz uma filmagem e mostrei. Gente, olha só, não é o que fala no Instagram. Quando tu chega aqui, tu vê as cores, tu vê as plantas, tu vê a embalagem dos produtos, vocês respiram sustentabilidade. Então, tô muito feliz, muito obrigada pela participação. E eu quero começar contigo, Cris, porque tu é filha de barbeiro, o senhor, o nome do teu avô? João Manuel. Que em 1920 já trabalhava com produtos naturais e, tipo, isso é muito massa, né? Então, conta um pouco, Cris, assim, como é que é, como é que foi essa trajetória do Laces e aí depois a gente vai desmembrar aqui muitas estratégias pra você. Então, fica até o final, já separa a caderno, é uma aula, gente, aproveita. Como é que foi, Cris? Bom, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui contando um pouquinho da história, né? A história do Laces, que é a minha história de vida, porque eu trabalho desde os 15 anos dentro dessa empresa que começou familiar. Bom, meu avô era um barbeiro naturalista que veio em 1920, né, da Espanha pro Brasil pra se casar com a avó, que era a minha avó, que era o amor da vida dele. Chegou aqui e começou, né, a sua barbearia. E ele trouxe muito dessas fórmulas naturais. Então, ele preparava, ele tinha essa missão aí de cuidar das pessoas, né, com essas fórmulas naturais. E minha mãe foi a sétima filha e ela foi a fundadora, começou o Laces em 1987. E a tua mãe chegou a trabalhar com teu pai? Sim, com meu avô. Com teu avô, desculpa. Sim, sim, ela ajudava ele, né, ela queria, na verdade, ser economista, mas por questões de ser uma família muito simples e naquele momento tinha necessidade dela ajudá-lo. Ela acabou trabalhando no salão e se apaixonou pela profissão e hoje tem 90 anos e até hoje é uma apaixonada, né, por esse cuidado natural. E o nome da tua mãe? Mercedes Dils. Mercedes, dona Mercedes. É, dona Mercedes. E o Laces começa, né, com essa história, né, de cuidados naturais. Então, desde o início a gente era uma família, porque a gente era uma empresa familiar, né, cuidando de famílias, por isso o nome Laces até, né. Então, Laces tem muito esse significado de laços, mas não laços só, né, o laço físico, mas os laços de família, né, laços entre pessoas. Então, a gente fala que a gente cuida de cabelo, cuida de, faz cosméticos naturais, mas na verdade a gente gosta de cuidar das pessoas, desde a pessoa que trabalha com a gente como colaborador, como os clientes, né, que entram. Por isso os espaços, eles têm tanto significado, porque é um lugar de beleza, mas é um lugar de beleza, não só essa beleza que reflete no espelho, e sim também essa beleza que transborda do coração, que vem de dentro, que através dos tratamentos, através dos serviços, ele leva uma experiência para o cliente. E a dona Mercedes montou o primeiro salão em que ano? Em 87. A primeira unidade foi em São Paulo, no Brooklyn, onde a família ajudava, né, então eu, tenho duas sobrinhas... E já tinha essa pegada de plantas, das cores, já tinha essa pegada... Já tinha, não exatamente, claro que tudo é um processo evolutivo, né, exatamente como é hoje, mas sempre a gente focava, muitas vezes os clientes que estão desde o começo que a gente entrava no salão e tinha, por exemplo, cheiro de chá de alecrim, né, que era o que a gente fazia, a gente tinha uma pequena laboratória, né, no começo, onde a gente preparava os próprios produtos para o cuidado dos clientes, então, vez ou outra tinha esse cheirinho de alecrim, né, da infusão de ervas que a gente ia usar naquele dia para o cuidado dos clientes. E aí foi um processo evolutivo, né, onde a gente foi desenvolvendo uma metodologia própria, desenvolvendo produtos com tecnologia da natureza para se transformar hoje nessas dez unidades, onde a gente teve que construir todo esse caminho de gestão do negócio, porque hoje somos 350 pessoas trabalhando, então foi uma jornada aí desde 87, construindo cada pilar, né, da empresa, estruturando para que tivesse uma filosofia única, né, que a gente chama dentro de um código LACES, código único LACES, com produtos próprios, onde a gente desenvolve e recebe o cliente nas dez unidades e trinta biomas de uma forma única. E os produtos próprios, eles vieram desde 87? Desde 87, a gente foi, né, construindo no começo, os produtos tinham que ser guardados na geladeira, a gente olha para isso e até lembra com muito, enfim, né, a preço, porque ele realmente era um produto que, para comercialização, no início era difícil, porque a mulher tinha que comprar e aí guardar na geladeira, que não é algo muito fácil, né, hoje é até moderno, né, tem muitos produtos de skincare que a mulher tem uma mini geladeira na no banheiro, mas na época era muito complicado. E aí foi quando eu comecei a estudar, eu tenho minha formação de cabelo e aí eu fui estudar cosmetologia, porque essa era uma grande dificuldade da gente fazer o processo de expansão. Como que você continuava tendo esse processo dos produtos estar no mercado, poder ser levado para outros lugares, sem você ter essa dificuldade de ter um produto que não tinha uma durabilidade. Então, aí eu fui fazer a formação, né, de cosmetologia para poder desenvolver novos produtos e novos processos. Itamara, e quando que deu o grande boom, assim, não o grande boom, mas o momento de virada, quando que aconteceu? Dia 87 para a dona Mercedes, que abriu o salão lá em Brooklyn, para o Laces começar, tipo, epa, né, mais um salão da dona Mercedes. Quando que aconteceu essa virada? Eu acho que... Não é só mais um salão da dona Mercedes, né, continua a dona Mercedes, é claro, mas com essa expansão. Bom, eu entro na história do Laces, né, eu sou casado com a Cris, esse ano a gente vai fazer 30 anos, né, eu entro na história do Laces em 2010, 2011, para ajudar a dar uma organizada na parte administrativa, organizar os processos para crescer. Até então tinha quantos salões? Só tinha um. Tinha um, até 2010, 2011. Isso, e aí a gente precisava pegar tudo aquilo que eles já faziam genuinamente, artesanalmente, e que dava muito certo, e colocar de uma maneira que pudesse ser escalável, que pudesse pensar numa universidade de Laces como a gente tem hoje, a fábrica que a gente tem hoje, então pegar todo aquele processo, organizar de maneira que pudesse ter uma escalabilidade sem perder o DNA. Eu acho importante falar que, assim, o Laces nunca deixou de ser o Laces criado pela Mercedes e pela Cris. Por mais que a gente tenha crescido ele, em 2010 a gente começa a organizar a metodologia de universidade Laces, dos processos financeiros, começar a desenvolver indicadores de desempenho, e também tirar o processo do colo só da família, porque existia um excesso de zelo, que é importante deixar claro que, assim, a qualidade, ela era muito relacionada aos familiares que atendiam e o medo de que o método fosse, escapasse da mão, né? Por essa razão a gente começou a criar processos, termos jurídicos, trazer pessoas em seleção para poder ver exatamente quem tinha sinergia, quem se adequava à cultura, e nascer o que é o código Laces, como a Cris fala, que é baseado em método, frequência e produto, e isso tornou possível transferir isso para a unidade número 2. Tá, código, meu Deus, vocês estão falando, eu tenho toda pergunta, que eu até tenho cinco episódios com Laces. Tá, vamos lá. Para eu entender um pouco aqui, até para ficar de exemplo para quem está do outro lado, porque às vezes a gente está ali cinco anos no mercado e ainda não fez algo, assim, que considera, assim, grande ou que... ou tem um sonho e pensa, ah, mas eu já estou cinco anos, já estou seis anos, às vezes a pessoa acha que não tem mais tempo e é uma bobagem, né? Sim. Então, eu acho muito massa porque 87, dona Mercedes. Tu começou quando, Cris? Eu comecei em 87 junto com ela. Começou em 87. Mas aí, assim, eu era mais aquele braço direito, né? Sim, sim. Fazia um pouco na recepção, um pouco no estoque, um pouco lavava a cabeça, um pouco de tudo. Mas se a gente for ver, de 87 para 2010, a gente tem produção, me ajudem, 23 anos? Sim. 23 anos de mercado da beleza. Sim. Então, nossa, a minha admiração só aumenta porque 23 anos poderia estar numa energia assim, ah, acabou, a vida está boa, estou fazendo dinheiro, estou com um salão reconhecido, estou numa história bacana, né? E com 23 anos de mercado, tu decidiu, vocês decidiram pela expansão, né? E isso, olha que exemplo massa, sabe? 23 anos, gente. Eu acho... Porque quando a gente, desculpa, assim, quando a gente está de fora, para quem vê, ai, o Laces, parece que nasceu assim. Nasceu, né? As pessoas perguntam, aliás, né? Ai, nossa, quando que você começou a trabalhar com sustentabilidade? Eu falei assim, bom, sustentabilidade, na época que nem existia essa palavra, a gente falava que era ecologia. Ecologia. Porque a natureza, como ela sempre foi a base dos nossos produtos e da nossa percepção, como não respeitar e olhar para ela com um olhar especial? Então, assim, desde quando era ecologia, a gente já tinha essa base, né? E acho que é interessante você falar isso, que, claro, que é um caminho que não é fácil, né? E isso é muito importante, eu acho, que para quem está nos assistindo que tem 5 anos de profissão, por exemplo, a gente não começa ontem, é uma jornada de muitas horas, porque o cabeleireiro, sim, trabalha muito, né? Em pé, dedicando o seu tempo e energia para as pessoas, seja o colaborador que trabalha com você ou seja o cliente que senta na sua cadeira. Então, é uma jornada árdua. Mas o importante é que ele tenha conexão com a missão que ele veio fazer naquela empresa. Não importa se você está no Laces ou se você está ali num salão, né? Então, isso é muito importante, você achar qual é o seu caminho. E cada um tem o seu, né? Tem o seu caminho a ser feito. E foi isso que o Laces fez. E fala sobre o código. Os três pilares do código. Explica como é que funciona e como é que surgiu esse código. Quando, assim? Como é que foi? O código surgiu dessa necessidade de a gente replicar os processos de forma onde você tivesse uma metodologia própria, um caminho a ser seguido. Quando vocês decidiram crescer, ter mais unidades, foi criado o código, isso? Isso. Que a gente chama de código Laces, né? Código único Laces, onde a gente é baseado em método, frequência e produto. Então, o método é a metodologia Laces, onde a gente faz toda uma análise capilar, onde você cria fluxos para o cliente chegar no objetivo que ele deseja. Então, a gente, 90% dos clientes nos procuram por conta dos métodos de tratamento, né? Onde a gente é o primeiro spa do cabelo do Brasil. Então, desde o início, o nosso grande foco, o cliente acaba nos buscando por conta desse know-how de tratamento. A gente faz coloração, reflexo, corte, penteado, maquiagem também. Também, mas a nossa grande metodologia é dentro desse processo. E aí, a gente, o método frequência e produto é porque a gente tem que ter um ritmo para que isso aconteça, para chegar no objetivo da cliente. Então, os profissionais são educados dentro da nossa Universidade Laces para seguir esse fluxo. E isso é fundamental, porque cria uma unidade de negócio, uma unidade de metodologia mesmo, onde os profissionais entram, por mais que ele tenha 20 anos de profissão, ele vai entrar, como é lavar o cabelo de forma saudável, escovar o cabelo de forma saudável, colorir o cabelo de forma saudável, né? E isso não só no salão, mas também no processo educacional com o cliente. Porque a gente acredita que o cabelo saudável é bonito todos os dias, não só no dia que vai no espaço de beleza. Então, isso parte também de você ensinar hábitos saudáveis para o teu cliente, fazer boas escolhas de produto, boas escolhas de método, de como você vai escovar aquele cabelo. Então, passa por toda uma educação, não só do profissional, mas também do cliente. E, Itamar, continuando aí a tua chegada e os teus processos, quais foram, quando chegou assim, quais foram os primeiros processos, os primeiros processos, o primeiro formato que pensou, nossa, isso aqui eu tenho que olhar primeiro, porque sem fazer isso a gente não vai crescer. É, eu acho que uma das duas prioridades foi, a primeira foi a questão dos produtos, pelo fato de ter uma questão muito artesanal, muito feito ainda dentro de casa, né? A Cris chama de, no laboratório, mas era na cozinha, né? Era uma coisa extremamente pequena ainda, aquilo aí não seria possível levar para uma escalabilidade, até por questões de registro de Anvisa. Então, o primeiro processo foi exatamente organizar todos os SKUs e falar, tipo, olha, com isso aqui a gente consegue evoluir, com isso aqui não consegue evoluir. E evoluir para as matérias-primas que o mercado oferecia, que era extremamente raro, não tinha muita oferta de matéria-prima natural, matéria-prima orgânica certificada. Isso era um... A gente, 15 anos atrás, foi no lançamento de uma matéria-prima natural na Alemanha. Sim. Hoje está abundante no Brasil. Então, uma das coisas foi o produto e a outra questão no aspecto de gestão de pessoas, porque aquela relação patrão-empregado, colaborador que sempre acha que o patrão vai querer tirar alguma coisa dele, a questão das manicures e tal. Então, precisava criar uma outra forma de entrega e de percepção de uma forma que, assim, tenha responsabilidade, mas que seja mais de recompensa, que seja mais horizontal. E até vou dar um exemplo, né? Para se aprender a lavar cabelo no Laces, naquela época, demorava cinco meses para aprender a lavar cabelo. E aí eu falava assim, Cris, mas por que demora cinco meses? Por que vocês têm esse método de cinco meses para aprender a lavar cabelo aqui? Aí, assim, não, porque a gente tem que confiar na pessoa, a gente tem que saber como que ela se relaciona com o cliente, a gente tem que criar um vínculo que eu possa realmente saber que ela está levando essa cultura adiante. E aí eu falo assim, mas se a gente fizer isso em um mês, melhorar o processo de entrevista, ver essa confiança com tantas ferramentas que existem para a gente entender mais o indivíduo e depois ir para a parte técnica, a gente vai economizar esse dinheiro e vai acelerar o processo. Esse é um exemplo prático de intervenção que a gente foi colocando as coisas na esteira e permitiu que mais pessoas crescessem rápido. Nós criamos também a jornada do desenvolvimento da carreira no Laces. Não existe o cabeleireiro, existe um hair especialista, júnior, pleno e sênior. Quais as habilidades que ele tem que ter para ser júnior, quais as habilidades para ser pleno, quais as habilidades para ser sênior. E conforme ele acende essas habilidades, ele aumenta a cesta de serviços que ele pode oferecer para o cliente e aumenta o ganho dele. Mas quando tu contrata, vamos pegar esse gancho, quando tu contrata, a pessoa já pode entrar como sênior ou ela precisa entrar com o júnior? Jamais. Sempre entra como júnior? Se o cabeleireiro mais famoso do Brasil for trabalhar no Laces, que não vai acontecer, porque a gente nunca roubou um cabeleireiro de outro salão. Eu também não, gente. A gente informa todo mundo dentro de casa, porque a gente não faz com os outros o que a gente não quer que faça com a gente, em primeiro lugar. E quando a empresa tem uma cultura muito forte, nem encaixa, né? Nem encaixa. Não encaixa. Mas me fala aí dos processos. Entrou como júnior? Quanto tempo que fica? Se ganha menos? Se a comissão é menor? Quais serviços que faz? Me fala um pouquinho de cada etapa. Júnior? Júnior, pleno e sênior. Pleno e sênior. Me conta as etapas. A carreira pode ter assim, se ela escolher por uma carreira, que ela vai se desenvolver pelo que a gente chama de DNA Laces, que é muito focado em terapeuta capilar e tal, a saúde do cabelo, e tem a carreira do designer, né? Então, eu posso ter um cara que é responsável por questões técnicas de tratamento e que também faz design, faz cor, reflexo e tudo mais. Só que às vezes a gente precisa acelerar uns processos, ah, preciso contratar uma pessoa de cor, uma pessoa de reflexo, que não vai dar tempo de passar por todo esse processo. Então, ela vai entrar numa cadeira entre júnior e pleno e ela pode desenvolver as habilidades de DNA e ela vai acender. Mas, em média, de aprendiz júnior e tal, são de três a seis meses na academia, procedimento, nós temos uma escala de números de cabeças que tem que ser feita exatamente em treinamento para você receber. É como se fosse horas de voo. Nós queremos um programa, tipo horas de voo, que você precisa ter para saber que estágio... Mas a pessoa não está... Quando ela é júnior, ela já atua no salão ou só na academia, só na escola? Ela atua como auxiliar. Atua como auxiliar. Ela atua como auxiliar. E nós gostamos de contratar, para entrar como júnior, aquela pessoa que decidiu, falou, quero entrar para beleza. Então, ela recém formou ou está na academia, seja L'Oreal, seja em beleza e tal. Então, quem procurou a profissão, aí a gente quer encontrar essa pessoa, trazer para o método do LACES, trazer para... A gente tem EAD, a gente tem universidade, a gente tem uma série de conteúdos, jornadas programáticos e tal. E aí a gente forma essa pessoa para ser júnior, pleno e sênior. Para chegar a pleno, normalmente vai de três a quatro anos. Mas já tivemos pessoas que conseguiram, em dois anos, ascender. E ela vai ter uma evolução. Nós pagamos piso, mas variável. Nós temos um diferencial que, assim, os nossos colaboradores são CLT. Então, assim, é meio loucura. Choquei, choquei. É meio loucura. Mas, assim, é aí que você constrói cultura. A gente fala que o autônomo é a cultura do um. Então, a CLT, a coletividade, ela tem esse propósito de realmente ser uma abrangência mais de coletivo. Então, o que a gente faz nisso? Desde sempre. Quando vocês cresceram, vocês... Nós fizemos uma mudança estratégica nesse ano, que nós estávamos com um turnover muito alto de primeiro anista. Primeiro anista do Grupo LACES, de cada 100 pessoas que entravam no LACES, 25 saíram no primeiro ano. Então, a gente fala, mas por que isso está acontecendo e tal? Isso custava muito caro registrar essa pessoa, rescisão e tudo mais. Então, agora nós mudamos. O primeiro anista, ele é MEI e, a partir de 12 meses, ele passa a ser CLT. Então, a fase de júnior, provavelmente, vai ser a fase que vai ser autônomo. Porque, como o turnover estava alto, 25%, se eu tiver 25% nessa mudança, eu vou empatar e vamos conseguir economizar dinheiro. E aí, de 12 meses para frente, ele tem plano de saúde, tem bônus 13º, tem uma série de benefícios que a gente entrega, que no final do dia, no DRE, é 30% do custo da unidade. A unidade colaborador custa para a gente, entre benefícios, tudo que a gente entrega ao redor de 30%. Mas que você tem uma retenção muito maior. Você tem uma... A camisa é a mesma. A camisa é a do endereço. Acho que essa é a... Nós temos colaboradores com 20 anos, 15 anos, 18 anos, 12 anos. A nossa liderança no Grupo Leis, a gente fez essa conta três semanas atrás, com 18, tinham 22 líderes na sala. A nossa liderança tem, em média, 10 anos de casa. É, falando com vocês, fazia tempo que eu não pensava na pandemia, mas aí eu pensei, né, gente, com tantas pessoas no CLT, a pandemia deve ter sido um desafio... Foi um grande desafio. Duel. Né? E Cris, com 23 anos, tendo uma unidade, seguindo uma cultura muito forte, que veio do avô, veio depois da dona Mercedes, como foi essa... Tipo, agora eu vou ter que delegar. Como foi esse processo para ti? Ah, foi um desafio, mas era algo que eu sonhava muito, né? Porque, assim, na minha família, o que aconteceu? A minha mãe, por mais empreendedora que ela tivesse, uma mente empreendedora, ela tinha muito medo de crescer. Por conta do desafio das pessoas, de levar o método dela, de não fazer do jeito que ela acreditava. Então, eu e eu, ao mesmo tempo, conforme eu fui me desenvolvendo como profissional, porque eu aprendi as coisas dentro do Laces, e fui fazer curso nos Estados Unidos, na Europa, Dinamarca, e eu via que, quando eu voltava para casa, eu falava, nossa, o que a gente tem é muito único. Porque eu não via isso lá fora. Então, eu falava, nossa, mas o mundo tem que saber disso, né? Então, eu sempre tinha essa vontade de crescer e estar mais já do meu lado, né? Que a gente casou muito cedo, e ele via a minha inquietação, a minha criatividade, a minha vontade de fazer isso crescer. Só que a minha mãe, ela tinha medo, ela não queria, né? E, de alguma forma, ela tinha esse medo. Então, para mim, foi, assim, primeiro, uma grande vontade de fazer esse crescimento acontecer, mas não que não dava frio na barriga. Óbvio que dava muito frio na barriga. Mas, assim, o Itamar, sempre com essa pessoa de ser uma pessoa mais pragmática e que sabia onde estava pisando, porque ele é um super empreendedor, ele fazia essa parceria muito confortável, assim, no sentido de que me dava o apoio. E aí, a gente foi, né? Até hoje, eu tenho medo, às vezes, ele vem com umas ideias, assim, empreendedoras, mas eu confio muito, né? No olhar dele, ele é uma pessoa que olha o futuro e dá segurança para a gente, né? Não só para mim, mas também para os outros sócios, para as minhas sobrinhas, as pessoas que hoje fazem parte desse grande time, né? A gente não faz nada sozinho, né? Eu acho que é um conjunto de muitas pessoas juntas que, olhando para a mesma direção e indo junto, cada um fazendo a sua parte. Então, eu acho que, assim, esse crescimento é algo que eu sempre sonhei, apesar de ter frio na barriga, porque óbvio que tem, mas que é isso. Eu falo que o Laces é uma empresa diferenciada, que é uma beleza do presente e do futuro, necessário, né? Porque se a gente pensar, se a gente pensar em sustentabilidade, em como as pessoas podem se intoxicar pelos cosméticos, que muitas vezes podem... É isso que eu ia te perguntar, Cris, assim, porque sustentabilidade hoje é um tema muito falado, mas para quem está aqui nos assistindo, o que é ter um salão sustentável? Ah, é você fazer boas escolhas de cosméticos, de processos, porque sustentabilidade também é você ter essa colaboração com as pessoas que trabalham com você, é você ajudar essas pessoas, é você ter um time trabalhando dentro de um propósito, é você ter as escolhas de cosméticos mais conscientes, é você fazer com que o seu cliente tenha uma visão diferenciada de que a pele dele é o maior órgão do corpo dele, e ele também tem que se responsabilizar por aquilo que ele passa, pela saúde dele, né? Porque muitas vezes hoje a gente está colocando um cosmético, ele é disruptor hormonal, ele muda a sua fisiologia. Então, isso é uma consciência do presente, né? Não é do futuro. Então, ter um salão sustentável, você fazer boas escolhas, desde do lixo que você gera, desde a quantidade de água que você usa, de energia elétrica, então é você ter um pensamento que pode começar pequenininho separando o lixo, usando uma forma de clarear o cabelo, sem descartar no meio ambiente alumínio, por exemplo, né? Até você ser um salão que tem captação de água da chuva, como a gente tem, que não é desde o início, mas a gente foi construindo esse processo. Se me permite complementar, quantificando? Assim, um salão gera 250 quilos de carbono por cadeira por ano. O que significa isso? Para você falar de sustentabilidade, você tem que fazer análise de gases de efeito estufa. Escopo 1, 2 ou 3. Na prática, é isso. Nós fazemos isso desde 2014. Desde 2014, a gente contrata... Faz um comparativo desse, do que causa numa cadeira, com, por exemplo, um veículo, com alguma outra coisa, para você jogar um comparativo. Eu vou fazer uma análise de um ar-condicionado, tá? Então, assim, se você pegar um ar-condicionado de uma residência, a troca do gás do ar-condicionado, que você tem que fazer normalmente uma vez por ano, trocar aquele gás emite 980 quilos de carbono, quase uma tonelada. Se você trocar o gás desse ar-condicionado por um gás ecológico, você vai emitir 450 quilos, você vai reduzir pela metade o impacto. O que significa? As emissões do salão, baseado no escopo 3, que é o mais abrangente, que é o deslocamento dos colaboradores, o frete, como chegam os produtos, o impacto de maior abrangência de energia elétrica e tal, a gente tem 250 quilos. Significa, na prática, para entender o ciclo, é o seguinte, um salão de 10 cadeiras vai emitir por ano 2,5 toneladas de carbono, tá? E o que é o carbono? O carbono é aquilo que vai fazer a camada de efeito estufa, que as árvores vão fazer a fotossíntese, vão sequestrar e vão transformar aquilo no tronco da árvore. E como é que eu neutralizo essas emissões? Para você ter uma ideia, seis árvores, parece confuso, mas seis árvores vão sequestrar em 20 anos, se for árvore de mata nativa, não, eucalipto e coisa e tal, seis árvores em 20 anos vão crescer e sequestrar uma tonelada. Então, se você tem um salão que emite 2,5 toneladas, em tese, com 16, 18 árvores por ano plantadas em condições de mata atlântica, coisa e tal, e se não forem cortadas, em 20 anos elas vão neutralizar as emissões desse salão ano a ano. Então, todo ano você emite 2,5, planta 16, 18. Nós fazemos isso com especialistas, nós temos uma compensadora de carbono, nós compramos uma empresa especializada em compensação de carbono no mercado voluntário de carbono, porque carbono tem mercado oficial e mercado voluntário. Quem é signatário da COP, que é o Encontro Mundial do Clima, sem me alongar e sem eco chato, nem bio desagradável, a gente tem o mercado oficial e o mercado voluntário, o Brasil é voluntário. Então, essa consultoria faz a gente comprar carbono, hoje a gente tem 6 mil toneladas de carbono armazenado, guardado, para neutralizar nossas emissões nos próximos 5 anos. Os biomas vão... Eu acho muito legal, porque do Laces não é uma preocupação assim, né? Eu que, agora que eu estou sabendo tudo isso, mas quando eu chego no Laces, a evidência física é da preocupação. As cores da parede, as plantas, a cor do uniforme das pessoas, passa essa preocupação, mas assim, não é só, tipo, fake news, né? Não é só, tipo, assim, passar no marketing, é viver isso. E eu acho que é por isso que pega tanto na cultura e por isso que dá tão certo. E a segunda... Como que foi o surgimento da segunda unidade? Quando que foi? A segunda unidade, ela surge em 2011, 2012, que, assim, a Cris queria expandir. Conta você. É, senti o sorriso da Cris ali, assim, tipo, meu Deus, né? Vamos lembrar disso. É interessante porque, assim, eu não trabalhava no Laces. Eu, a minha profissão, eu sou CEO, mas marido da Cris, né? Sempre. Funciona super bem. Depois eu até quero falar desse encontro, dessa potência, que acho que faz super sentido com todo o teu trabalho de gestão, que você ensina os salões pelo Brasil. E aí, a segunda unidade, eu falo, Cris, encontrei um imóvel nos jardins. Eu nem trabalhava no Laces, eu era um palpiteiro, né? E aí, ela falou, mas como que a gente vai levar isso pra lá? Como que a gente vai montar equipe? Como que a gente vai se dividir, isso e aquilo? E a Cris toda, com essa preocupação da qualidade. Como que ela ia entregar pras clientes em dois endereços, por mais que ela formasse pessoas? Porque não era claro isso pra ela. E da mesma maneira que a dúvida surgiu da segunda, na terceira, ela pensou do mesmo jeito. Como que a gente vai levar pra três? A gente acabou de fazer a décima, ela falou... Sim, sim, mas da segunda pra terceira foram quantos tempos? Um ano. Um ano da segunda pra terceira? Da segunda pra terceira, até a Mauri... É, terceira pra quarta, acho que foi um ano e meio. Em tese, a gente abriu praticamente uma por ano aí. Por ano, é. Foi isso. Uma por ano. E vocês optaram por unidades próprias, por não abrir franquia. E eu imagino que o pedido por franquia deve ser gigante, né? Se eu, que não tenho duas unidades, tipo, pra mim... Ai, Dani, vai abrir uma franquia, abre uma franquia, eu quero comprar uma franquia. Como é que é pra vocês esse assédio? E por que da decisão de não franquear e sim ter unidades próprias? Eu acho que, assim, a gente não sabia. Era uma questão de know-how. Nós não tínhamos o know-how para a franquia. A franquia é um outro bicho, né? É um outro negócio. Eu vejo muito negócio que surge num dia, no dia seguinte já está vendendo know-how, escalando com o modelo de franquia. E a gente... Era uma questão de responsabilidade. Falar, meu, como é que é esse negócio? É o driver. Nossa habilidade era tocar a loja própria. E tinha muita demanda, muita gente pedindo, gente pensando em abrir fora. E nos últimos dois anos a gente decidiu crescer através de parceiros, que são outros salões que convertem no modelo LACES, que a gente chama de bioma, ou em franquia. Hoje nós temos franquia. Nós temos já uma franquia em São Paulo, que não é LACES, é bioma. E a gente quer crescer com franquias e com salões convertidos. Então, a gente... O futuro do LACES é ter unidades LACES pelo Brasil e algumas até internacionais. A gente quer internacionalizar. Estamos dando um bom passo agora para os Estados Unidos. E a gente quer também ter licenciados pelo Brasil. Salão regional que tem alguma vocação de crescimento, de querer se conectar, trocar. A gente fala de trocar matéria-prima fóssil por matéria-prima natural. Se conecta com o LACES. O LACES faz isso. O LACES educa. O LACES treina. Ensina indicadores de desempenho. Faz esse cara, tipo... Porque eu falo assim... Para quem você liga quando você precisa de uma ajuda no teu salão? Quais são os recursos que você tem? Você vai ter o Sebrae, você vai ter um curso como o seu, você vai ter outros representantes que vão dar algumas dicas das escolas, das marcas. Mas, na verdade, assim, não tem muita opção. A profissão, salão de beleza, o mercado profissional, ele precisa amadurecer muito. Não existe IRP para salão de beleza. Não existe um software que faz gerenciamento de cadeia no setor. Então, se no início a gente não fez franquia, porque a gente acreditava que faltava know-how, hoje a gente tem know-how de sobra para ajudar a fazer esse escala. E a primeira franquia veio em que ano? Foi no ano passado. No ano passado. No ano passado. Se eu quisesse transformar o meu salão, o Fusca Beleireiros, numa parceria com vocês de bioma, como é que funciona? O bioma, ele é o que a gente chama de autorizados, né? Então, é um salão que ele troca essa beleza fóssil por uma beleza limpa. Então, todas as marcas... Traduz trocar beleza fóssil por beleza limpa para o nosso... Bom, beleza fóssil que a gente chama são os produtos convencionais que têm alta performance, mas que também têm ingredientes ali dentro que são... Microplásticos. É, microplásticos, ingredientes que acabam morrindo. Então, ele precisa tomar a decisão de trocar os produtos. Trocar os produtos e os processos. Coloração, mechas, tudo. Ele é 100% produtos Laces e Cris Dils Organics, que são as nossas duas marcas. Então, aí a gente faz todo um processo de treinamento da equipe, a gente dá toda essa assistência administrativa, prepara as pessoas para que elas possam fazer a gestão desse salão e levar todos esses processos para o dia a dia. Então, troca todos os processos de... Enfim, ela vai colorir, vai fazer reflexo. Só com os produtos... Só que com os produtos do bioma. Do bioma. O que ela está acostumada a fazer, ela não vai mudar a estrela de Oswald. Ela vai descolorir cabelo com pó descolorante e água oxigenada, ela vai continuar, porque assim... E como é que é a resistência dos profissionais? Não do dono, mas como que vocês fazem, porque vocês trabalham no modelo de negócio e que as pessoas são CLT. Então, é diferente, né? A disciplina, você tem interferência maior. Vamos dizer uma palavra, obediência, né? Eu dizer, vamos seguir, porque a gente está aqui, mas quando a gente está falando do MEI, do profissional, que já está lá dentro daquele salão, que está acostumada com a marca A e B, muitas vezes, às vezes, aquele profissional até já é um educador daquela marca, tem uma paixão por aquela marca. Como que é essa resistência? Porque 30 salões já dá para ter um... Eu acho importante colocar, assim, primeiro que é o seguinte, nossos produtos são... Nós temos produtos 100% naturais, produtos com ingredientes orgânicos certificados, nós temos produtos low chemical, que tem substância sintética, nós temos uma coloração 100% à base de planta, que não usa água oxigenada, mas temos uma coloração que é 82% ingrediente natural e que tem pigmento sintético livre de PPD. Então, para não ter nenhum tipo de confusão, né? O que que acontece? O profissional que está acostumado com a marca tal e ele é embaixador de marca A, marca B, marca C, esse cara não vai converter, porque ele tem um vínculo com a marca, ele já tem uma relação emocional com outro parceiro, ele já tem uma preferência. Não é sobre o produto, tá? Eu costumo falar que, assim, o CEO da Esteloder Global, ele fala, o Frederic, ele fala o seguinte, que o produto é o souvenir da experiência. Por mais que a gente tenha muito orgulho dos nossos produtos, a gente não quer que o diferencial seja o nosso produto. Quando você se conecta a isso, você tem que enxergar uma coisa muito maior. Eu não vou levar uma conversa de conversão ao limite do produto. A tua cliente, ela já está se conectando com uma experiência. As pessoas vão para as maiores feiras do mundo, NRF, isso aqui não é para falar de experiência, mas vem aqui, coloca uma plantinha na vitrine e acha que está suficiente. Não é isso. Você tem que construir uma jornada de cura, espaços de cura. Hoje nós temos doenças por conta de estresse, alimentação, hábitos errados. Então, nós precisamos construir ambientes touch, ambientes de toque, que é a nossa profissão, exatamente para as pessoas se conectarem com elas e voltarem para casas diferentes, além da relação com o espelho. Então, o futuro do varejo, o futuro do que a gente acredita nos espaços de beleza, eles têm que ser, de fato, experiências e lugares de cura. Então, é isso que a gente conecta. Quem ouve essa conversa e consegue entender isso. Ao mesmo tempo que na conversão de ser bioma, não ser bioma, qual é a capacidade de diferenciação? O mercado é muito canibalizado. Sim. E nós temos um produto que é premium, é luxo, tem sustentabilidade, é coletivo, é inclusor. Os seus problemas são meus problemas também, porque no bioma, eu não te obrigo a comprar quantidade. Você tem que ser exclusiva, mas você não tem nenhuma obrigação de comprar. Qual a margem que você indica para colocar? Comprou o shampoo por R$50,00 de vocês? Markup 2. Dois? Para revenda é dois. Nossa, maravilhoso. Explica aqui o que é Markup 2 para o público. Quem compra por R$10,00, vende por R$20,00, né? Você multiplica por dois. Maravilhoso, porque a maioria dos mercados indicam 40%, que eu sempre... É muito legal, porque, assim, contra fatos, não há argumento. Nós temos hoje 30 biomas. dos biomas, a média de faturamento pré-bioma e pós-bioma, que já são dois anos, está com 58% de crescimento no faturamento do salão. Produto, a média do Brasil é 5% de venda de produto. Dos biomas, é 13. E quanto que vocês tiveram que aumentar de estrutura física, vamos falar primeiro, assim, de equipe, porque vocês tinham lá sete salões na época, imagino, há dois anos atrás, sete, oito salões próprios. Aí, abriu-se esse novo mercado dos biomas, dos salões licenciados. Como que foi a estruturação interna disso? Quantas pessoas vocês têm cuidando dos biomas hoje? Hoje nós temos, dedicado aos biomas, nós temos cinco ou seis pessoas... Que é por área, um pouquinho de marketing. Que são específicos. A gente tem uma supervisão de QPIs, que é uma pessoa que liga para o salão e fala, você está perdendo dinheiro aqui, você está perdendo oportunidade aqui, você tem que aumentar clientes novos com essa ação aqui. Então, nós temos uma supervisão, nós temos uma pessoa de operações que faz interface com logística, nós temos uma pessoa de logística, temos uma diretoria de expansão e aí nós temos o time de educação que é compartilhado. Então, existem profissionais que têm divisão de hora com as necessidades do LACES e profissionais específicos de biomas são cinco. Mas a estrutura que nós tínhamos de LACES, de gente, de, vamos falar, de sete, oito anos atrás, nós tínhamos um escritório com 10, 12 pessoas. Hoje nós tínhamos um escritório com 35 pessoas. Então, assim, a estrutura toda do LACES são 350 colaboradores. Mas, assim, acho muito importante falar que o processo de bioma, ele é disruptivo, né? Mas ele tem um grande propósito que é assim, qual é a força da tua marca regional? Nós temos donos de salão, donos de salão que tinham salão há 30 anos e faturavam 80, 90 mil. Hoje faturam 200 mil depois de virar bioma. Por que que essa potência não foi revelada antes? Isso não aconteceu porque virou LACES. Isso não aconteceu porque a gente colocou gestão. A potência já estava na pessoa, mas estava amarrada a ficar olhando para o lado o que que os outros salões estão fazendo, o que que as outras marcas estão fazendo. Do que gerar uma identidade. Do que gerar uma potência própria e se colocar com ela, entendeu? Ô Cris, olha só, para quem está lá do outro lado, hoje, inclusive aqui no canal, eu tenho alguns vídeos falando sobre a diferenciação, agora, né, essa coisa da saúde mental, do bem-estar, como eu falei no início, assim, vocês, o LACES, ele surgiu já no futuro, né? Porque hoje é uma necessidade muito grande, a questão do bem-estar, do touch, que ele falou, né, de chegar e se sentir abraçado, se sentir acolhido. Para quem está lá do outro lado, que tem um salão ou que tem uma cadeira, o que que a pessoa pode fazer no dia a dia dela, baseado na tua experiência, né, assim, se tu fosse dar uma consultoria para a pessoa, o que que ela pode fazer de processo no dia a dia dela para ter um salão, para ter uma cadeira, ou se a pessoa for um manicure, para ter um espaço acolhedor, para ter um espaço que gere essa experiência, que faça o cliente se sentir, assim, como único, e que também, claro, pegando a linha do Laces, né, focado na saúde, no bem-estar, o que que tu diria para essa pessoa? Ah, eu acho que ela tem que ver dentro ali do ecossistema dela, né, daquele sistema que ela trabalha, o que que é genuíno para ela, né, tem muitos salões que a gente percebe, por exemplo, ah, ela atende o público jovem e tem a coisa de ser, aquela, momento da moda, a outra pessoa, como mais parecido com a gente, é mais spa, então ela tem que primeiro ser genuíno, eu acho que a primeira coisa é perceber o que realmente faz sentido para ela, não adianta ela olhar para o Laces e dizer, ah, faz sentido fazer aromoterapia no ambiente, colocar uma planta, se para ela, ela não vive aquilo, então primeiro tem que ser genuíno. E aí você perceber também o que o teu cliente tem necessidade, né, porque às vezes a gente fica olhando muito, é que a gente, quando a gente foi desenvolver a nossa coloração, a gente, o primeiro ponto, né, do desenvolvimento foi, a gente recebe as marcas de fora, o Brasil é conhecido por ter oito tipos de cabelo, a diversidade, a gente, assim, todo mundo traz produto para cá para testar nos nossos cabelos, por quê? Porque a gente é muito diverso, e aí por que que quando a gente vai colorir cabelo, todas as marcas têm que ser formuladas no cabelo da europeia, por exemplo? Não tem nada a ver, né, então assim, primeiro olha para você, dentro de você, como que é o seu cliente, né, quando a gente foi desenvolver, a gente olhou para a mulher brasileira, e a gente percebeu quais são os pigmentos dessa pele, os pigmentos desse tipo de cabelo, como que a gente pode desenvolver uma coloração que tem mais a ver com o nosso cabelo, com a nossa diversidade, para performar melhor, e foi assim que foi desenvolvido o nosso produto coloração, sistema de coloração lace. Então, voltando para a tua pergunta, olha para o teu cliente, o que que ele precisa? Ele precisa de relaxamento? Você pode mudar a música do ambiente onde você está, né, normalmente, muitas vezes, uma das coisas que a gente mais reclama, recebe reclamação, nossa, eu não aguento entrar nos salões, que é tudo branco, aquela música que, em vez de me relaxar, eu fico mais estressada, aquele falatório todo em volta de mim, eu chego lá, eu vou para me cuidar, mas eu chego lá, eu não vejo a hora de ir embora. Então, criar um ambiente para o cliente, que pode ser, desde colocar ele mais verde, colocar uma ambientação de mais plantas, como o aroma do lugar, a música, se você olhar a música do lugar, uma música que traga, né, um momento de tranquilidade, eu acho que já é uma coisa muito interessante, né, então, é olhar para o cliente, olhar para a tua equipe, o que que faz, o que que tem sinergia? E aí, você colocar na prática, pequenas coisas, né, a música, por exemplo, é uma coisa muito simples de você resolver e que você já consegue. Não esperar o cliente sentado na cadeira do salão, né, imagina se a gente chegasse, imagina se a gente chegasse num restaurante e os garçons estivessem sentados na mesa. Ou então na frente do salão fumando, né. Então, assim, estão coisas tão básicas, né, que tipo assim, imagina se você chegar num restaurante, o garçom está todos ali sentado numa mesa, aí eles levantam para você sentar ali porque você vai agora almoçar ali, não faz sentido, sabe? A gente tem um salão, eu nunca, não é porque vocês estão aqui, não, mas a minha filha, eu falei que é vizinha de vocês, literalmente, né, ela mora no, tem ali na frente da academia, ali na, perto da Juliette, sabe? Sim, que vocês estão na frente da Juliette, né, e eu nunca vi gente ali na frente do salão de vocês, tem um salão, é, na Lorena, tem as vezes, mas eu nunca vi, talvez seja uma incidência, mas tem um salão na Lorena que é um salão lindo, gente, pensa num salão que tu passa assim na frente que tu fica babando, assim, de tão lindo que é, e sempre tem uma galera ali na frente e ainda fumando, ai, gente, eu penso assim, gente, de um salão lindo desse, a equipe ali na frente como se fosse uma festa, esses detalhes... Aí a cliente entra e a pessoa fala assim, olha, eu quero falar de espaços de cura, eu quero falar de bem-estar, exato, e o fedor de cigarro, entendeu? Não combina. Ainda nessa linha de ajudar quem tá lá do outro lado com a expertise de vocês, tem um salão e não tem movimento, tô precisando de ajuda, tô aqui no canal porque eu quero várias ideias, preciso atrair clientes, Itamar, olha, faça o seu momento consultor pro meu seguidor. Eu acho que assim, transforma teu salão num espaço de eventos. Transforma teu salão. Fala mais sobre isso, como transformar o salão num... Já vou mudar a pergunta. Assim, o salão tem que ser um endereço que recebe o bairro, não importa o tamanho do salão, ele tem que receber o bairro, ele tem que receber a comunidade pra, de repente, pode colocar uma música, não tô falando aquela coisa de cantor de churrascaria, sabe? Mas assim, você coloca uma música lá, coloca alguém pra falar de um tema social, transforma e faz encontros que não sejam só de venda. Se você criar uma agenda de um comportamento daquele serviço que não é você vender algo do cabelo, mas eu estou usando o meu endereço para ser um ponto de encontro dessa fidelidade, dessa comunidade... Ainda, mas já deixa eu te... botar uma pimenta aí. Mas o cliente vem? Tipo, a pessoa que tá ali do outro lado, ah, eu vou fazer isso, e aí o medo do cliente não vir. Olha, eu vou dizer pra você assim, inúmeras vezes a gente fez e o cliente não veio. E a gente fez de novo. E fez de novo. E fez de novo. Maravilhoso, né? É sempre a minha responsabilidade, se eu posso contratar um relações públicas, nas maiores cidades pode acontecer, eu posso oferecer um espaço, por exemplo, por que que eu não posso pegar uma marca, uma multimarca, vamos falar de uma cidade de 50 mil habitantes no Brasil, que certamente tem uma multimarca, que vende as melhores marcas do Brasil, eu posso pegar o dono dessa multimarca, a dona dessa multimarca, e falar assim, ó, vem falar de moda aqui dentro do meu salão, vamos fazer um evento pra falar de tendências, e eu queria que você chamasse as suas clientes, eu também vou chamar algumas minhas, e você vai construindo essa agenda. Isso de uma maneira mais soft. Mas se você precisa de resultado no curto prazo, você pode ir pra um CRM, você tem tantas plataformas digitais hoje. Os salões, eu fiz uma palestra... Fala mais, fala mais sobre CRM, o que que é ir para um CRM? É, vamos lá, eu fiz uma palestra pra donos... Porque eu tenho que pensar que quem tá ali assistindo, às vezes tem um salão com uma cadeira. Eu fiz uma palestra pra donos de salão que tinha mais ou menos, acho que tinha uns dois mil donos de salão, eu perguntei se eles sabiam o que era CRM, dois ou três levantaram a mão. O CRM é a forma de você se relacionar com o cliente, entendeu? Se relacionar com o cliente, pode ser por software, ou pode ser por qualquer outra coisa. Então, vamos encher esse salão... Relacionamento, né? Vamos falar... Se relacionar através de mensagens, através de histórico do cliente, através de ter um sistema... A Dani acabou de sair do meu salão, eu não posso mandar uma mensagem pra ela e falar assim, Dani, que bom que você esteve aqui hoje e tal, isso e aquilo, agradecendo. Ou a Dani tá na minha cadeira, eu não posso falar pra Dani assim, falar, nossa Dani, teu cabelo tá maravilhoso, vamos dar manutenção nessa imagem? Já marquei pra você aqui, daqui a quatro semanas, que vai ser muito legal manter essa imagem, se aquilo... Tá boa essa data pra você? A gente chama isso de pré-agendamento. Então, você na cadeira, eu consigo marcar uma data, aí a Dani vai falar pra mim assim, daqui a três semanas eu não posso, vou estar viajando. E qual data é boa? Aí você tem que me devolver, ah, quatro semanas, beleza, então eu já tenho daqui a quatro semanas uma recorrência marcada. Eu não vou esperar a sorte da Dani decidir voltar. Eventos, relacionamento... Relacionamento, pré-agendamento... Pré-agendamento. Parcerias, por exemplo, você pode chegar, um exemplo que é muito fácil, você pode pegar uma marca de sapatos de uma cidade e falar o seguinte, olha, eu não vou dar serviço, eu não dou atendimento, eu não posso dar a única coisa que eu tenho pra vender. Sim. Mas, eu posso chegar numa loja de sapatos que tem um mailing que me interessa, que tem sinergia com o meu negócio e falar o seguinte, olha, eu vou te dar 50 vouchers que eu vou dizer, vouchers significa, eu te dou convites pra você vir no meu salão, ok? Só que ao invés de imprimir um papelzinho, pede pra ela te dar o telefone da cliente, aí eu ligo pra você, Oi, Dani, tudo bem? Aqui é o Itamar do Laces, eu tô ligando pra você em nome da marca tal de sapatos, ela queria te dar um presente, você pode vir receber que dia aqui, entendeu? E aí eu dou uma escova, eu dou alguma coisa, esse cara me gerou fluxo. Quando eu faço isso, eu não tô, a cliente não está achando que eu estou dando o serviço pra ela. A marca de sapatos que comprou meus vouchers. Sim, sim. Então você mantém o teu prestígio de preço, o teu posicionamento. E a marca ama, porque eu estou mimando, né? Eu, nossa, maravilhosa. são 500 coisas, é custo zero. Eu acabei de lembrar que eu tenho crédito lá com vocês, gente. Eita, acabei de lembrar. Na verdade, eu fui lá no salão da Oscar Freire, que abriu, é o novo agora, ali da... Casa Lenses. Que é lindo, né? Tem algumas bonitas do que aquele, aliás, eu acho mais lindo dos que eu conheço. Você não sabe o que a gente vai fazer ainda, a gente vai reformar ele. E aí eu fui lá e estava acontecendo uma palestra, uma pessoa, eu fui pra conhecer, coisa e tal, o moço que me atendeu, era alto, não vou lembrar do nome dele agora, isso foi no ano passado, alto, aí me falou da palestra, coisa e tal, aí eu falei, ah, é que eu faço, eu falei do meu trabalho, coisa e tal, mostrei no meu Instagram, eu sou convidada pra vir aqui, pra fazer um tratamento, pra escovar, e aí eu agradeci, né? Então foi um jeito de receber, de tipo, ele me recebeu, nossa, eu falei pra minha filha, minha filha até falou assim pra mim, ai mãe, tu tens que andar mais arrumadinha, né? Porque, ele viu meu Insta e da mesma forma me acolheu e até me deu o presente, então... Eu acho que assim, você tem que estudar cliente antes de chegar, entendeu? Tipo, quem está agendado, nós temos 45% da nossa venda é pacote, pacote é cronograma capilar. Quais são os serviços mais vendidos? Já pegando, falou 45%... Tratamentos, né? Tratamentos é o primeiro lugar? Tratamento é o que a gente mais vende, né? A gente brinca que o Laces é a segunda despesa do cabelo, a primeira é de todos os outros salões que fazem cor. Sim, entendeu? Então não tem problema, a gente também faz cor, a gente também faz descolorante, mas assim, a gente é muito feliz sendo a segunda despesa do cabelo, pode fazer cor, descolorir aonde quiser e vem cuidar do Laces que a gente vai cuidar. E depois, se ficar, a gente vai fazer um loiro saudável, a gente vai fazer uma coloração que tem menor fuga de proteína. Então é tratamento, quais são os outros serviços mais vendidos? É tratamento, cor, coloração vegetal, é 6, 7% da nossa receita que é uma coloração que é para gestantes, para pacientes com oncologia, mulheres que não querem ter produtos sintéticos no cabelo. Então assim, é um negócio muito legal. Mas assim, o carro-chefe é tratamento, depois cor, reflexo também tem. Falando em tratamento, Cris, eu vou dizer 5 anos, talvez, talvez seja um pouco menos, o boom da terapia capilar. Sim. Então chega o boom da terapia capilar, que é o produto, bem dizer, o produto de vocês é couro cabeludo, que tu falou do teu avô, é o carro-chefe. O que é que tu acha desse boom da terapia capilar? Tu percebe isso como modismo? Tu percebe isso? A informação que chega no mercado, porque eu não tenho conhecimento técnico para isso. A informação que chega no mercado é uma informação que tu considera legal, que bom que isso está se estendendo, ou não? Tem mais marketing do que realmente é? O que é que tu acha desse boom da terapia capilar? Eu acho ótimo, porque acho que é uma consciência que tem que ser criada tanto no cabeleireiro quanto no consumidor, porque a gente aprendeu lá desde pequeno que a gente compra shampoo pelo tipo de cabelo e a gente esquece pelo cheiro, né? E pelo cheiro e na verdade a gente tem um couro cabeludo que é a nossa terra fértil, que é o que a gente, que tem a vitalidade para você ter um cabelo saudável, você tem que ter um couro cabeludo saudável. Então, quando você tem um terapeuta capilar que se preocupa com esse cliente, com o produto que ele está aplicando, a forma que ele está aplicando e limpando esse couro cabeludo, mantendo ele saudável, consequentemente, a gente vai ter um cabelo muito mais saudável. E aquilo que eu falei, o cabelo saudável, ele vem de um couro cabeludo saudável, e ele é bonito todos os dias, não só no dia que vai no espaço de beleza. Então, acho que quem faz um trabalho sério, né? Que busca conhecimento e que não vai fazer isso porque é moda, e sim porque ele acredita e tem conhecimento técnico, estuda para isso, eu acho que é maravilhoso. Eu só tenho medo, às vezes eu fico pensando, né? Muito sobre essa coisa da terapia capilar, se também não está se criando muitas vezes muitos terapeutas e poucas pessoas que se preocupam em associar as duas coisas, a terapia com o design também, porque é importante você ter a sabedoria de como cortar um cabelo, de como tingir um cabelo de forma saudável, porque também tem que ter essa conexão, né? Porque você não vai fazer só terapia, você vai ter o cabelo branco e você vai ter que tingir. E se a pessoa que vai tingir muitas vezes não respeita o cabelo para não danificá-lo, usar um produto mais consciente, acaba perdendo todo o processo da terapia. Então tem que ter uma conexão, né? Das duas coisas. Como é que é essa coisa do tráfego pago para vocês? A gente faz, é muito pequeno, o investimento é baixo, mensal, posso dizer que ele é, o nosso retorno disso, a conversão do tráfego pago é 15% do lead que a gente consegue trazer, a gente estava olhando isso ontem, inclusive, o nosso custo de acrição de cliente é ao redor de 80 reais para cada cliente que a gente consegue trazer, mas é muito pouco ainda, a gente precisa crescer isso, porque principalmente em tratamento, quando você fala de tratamento, quem anuncia é o varejo, né? As marcas querem pegar essa receita do tratamento, as empresas de serviço não têm anúncio muito de tráfego pago, né? Então tem um pouco, tem uma oportunidade aí. A gente, assim, o Laces tem uma verba de mídia anual para tráfego pago que, assim, ela não é nem 4% da nossa receita, então, assim, é baixo. Eu diria que a gente poderia ser um pouco mais ousado, até. Eu queria fazer um adendo disso, porque eu acho bem importante, talvez falando assim, não, tráfego pago, às vezes o cabeleireiro, ele não tem, o cabeleireiro, a manicure, auxiliar, a pessoa que está ali no dia a dia do salão, e, às vezes, isso acontece no Laces também, ela não tem noção o quanto custa trazer um cliente para sentar na cadeira. E, muitas vezes, a gente perde a oportunidade de olhar no olho do cliente, de ouvir o que o cliente está falando e de agradar e de agradar esse cliente, que é muito importante, porque, assim, é caro trazer um cliente hoje em dia. Então, isso que eu falo para o meu time, assim, diariamente, que é uma construção também, de você todos os dias fazer reunião diária com o seu colaborador, com o seu time, para trazer esses novos momentos, porque antigamente era, eu sou da época da propaganda boca a boca, daquela época lá atrás, quando o Bom Trabalho trazia novos clientes, que também é super... Ah, existe ainda, mas não dá para depender só disso hoje, né? Não dá para depender só disso e como é caro você poder fazer todo esse investimento para trazer o cliente. Então, aproveitem, né? O cliente que está sentado na cadeira, esse cliente que já é seu cliente, inspire ele toda vez que ele tentar ser cada vez mais apaixonado pela sua marca, por estar ali com você. Pensa que ele está doando ali duas horas da vida dele e você também está doando duas horas da sua vida para ele. Então, aproveita. Não deixa, não seja só digital. Ele já está sentado ali, né? Arrepiei, Cris, porque assim, muitas vezes o profissional ou até mesmo o dono do salão fala assim, o profissional fala, não estão investindo em marketing. Só que o profissional atendeu três clientes no dia e aqueles três clientes ele não... Não fez o melhor. Não fez o melhor e não fez o melhor. Não estou nem pensando aqui em vender mais para aquele cliente. É não, tipo assim, não fez a pessoa se apaixonar, né? Se apaixonar pelo momento, se apaixonar pela casa, se apaixonar pelo trabalho. Dani, tem uma... Isso é muito importante, Cris. É muito importante, porque a gente esquece, a gente está vivendo muito no digital e pouco no presencial. É. A gente está esquecendo que a gente é ser humano e a gente só sobreviveu como humanidade porque a gente é coletivo, porque a gente foi se agrupando e vivendo como pessoas. É maravilhoso o digital, é importantíssimo, ele leva a gente para um monte de diários, mas a gente não pode deixar de ser ser humano. Isso eu vejo, como eu falei aqui, essa questão do digital é uma fala comum de quem cresce, de quem tem uma carreira sólida, essa importância do processo, da parceria, do evento, do dia a dia, do perceber, assim, ah, não vou... Parece que quem está no mercado há mais tempo, sabe, assim, não vai ser um impulsionamento que vai fazer meu salão lotar. Não vai ser isso. Agora, infelizmente, a gente está na reta final, 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 e agora eu quero falar para inspirar você que está aí do outro lado também, momentos difíceis. Porque quando a gente olha, assim, né, uma história inspiradora, as pessoas, ah, mas para ela deve ser tudo fácil, ah, para o Itamar deve ser tudo bem tranquilo, ah, não, momentos desafiantes, assim, que vocês passam... Todos os dias, todos os dias. Mas você não olhar, é o que a gente fala para os biomas e para o próprio Laces. Certo. Uma coisa que a gente é sagrado, todo dia a gente tem reunião diária, que é abertura diária, todo dia. Conta como é que funciona essa abertura diária. Cinco minutos antes de começar o dia, a gente fala a missão da empresa, a gente faz uma oração e traz uma mensagem que qualquer um pode trazer para olhar um no olho do outro e conectar a energia do dia. E quem lidera essa abertura, porque são várias unidades. O coordenador da equipe, o gerente, quem chegar primeiro ali faz esse papel. Por quê? Porque se você não tiver olho no olho, todos os dias, você não consegue fazer o trabalho. Não é fácil fazer o nosso trabalho. Trabalhar com beleza é maravilhoso, mas é constante doação. Então, você precisa estar ali alinhado com os propósitos do dia, os propósitos da equipe e estar conectado. Então, todo dia é um dia difícil. Basta você transformar ele num dia que vai mais fluido. Mas teve algum dia que tu pensou assim, cara, vou vender isso, vou mudar de ramo? Pandemia. Acho que a pandemia foi um momento bem desafiador, porque a gente jamais, por mais que você pensa nas dificuldades, você também pode trazer outra, mas assim, por mais que você pense nas dificuldades, você nunca pensa que o negócio vai estar fechado e não vai ter o cliente sentado na sua cadeira. A possibilidade de você criar... Tu tá na cadeira ainda? Eu tô, todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Todos os dias. Em qual unidade? Eu fico na Casa Laces nesse momento. Quer dizer, viajo, Rio, Belo Horizonte, ontem, ontem tava em Belo Horizonte, mas todo dia. Momento desafiante, Tamar. Ah, eu acho que é assim, o desafio, eu diria que é você o tempo inteiro provar pro colaborador, cabeleireiro, manicure, que assim, você é do bem e você quer o melhor pra ele. Isso é todo dia. E assim, você entrega, a gente tem colaborador que a gente já deu casa, colaborador que a gente leva pra Europa, colaborador que a gente dá carro e a gente tá sempre devendo. Então, acho que assim, que é uma cultura muito do Brasil, né? Isso causa um pouquinho de tristeza, mas assim, a gente escolheu esse lugar, então a gente tem que evoluir e aprender a liderar com essas condições, né? É isso. Eu também. É a mesma coisa do cara, né? É a mesma coisa. A gente, é igual trabalhar na oficina, você vai ter os dedos sujos de graxa. Sim. Trabalhar com gente, você vai ter que aprender, liderar, resolver o problema. Penúltima pergunta pra gente finalizar. Abrir unidades em outras cidades. Eu abri uma, eu cheguei a ter cinco salões e dois eram em cidades diferentes. E pra mim, tipo, foi uma experiência não positiva, que eu não quero repetir. Como é que tá sendo pra vocês, Rio de Janeiro e BH? São essas duas, né? Acertei? Sim. É, e fora os biomas, que a gente acompanha bastante também, né? Mas o bioma, querendo ou não, tem um proprietário lá, né? É diferente de ser uma unidade própria. É, eu acho que assim, mesmo em São Paulo, cada bairro tem a sua personalidade. Acho que você tem que saber que você já sabe, tem um caminho que você percorreu e você tem uma sabedoria, mas tem que respeitar o local onde você tá pedindo, né? De qualquer forma. Não adianta você falar, ah, esse é Laces, vai chegar aqui arrasando. Não, observa o seu consumidor, como é no dia a dia, quais são os hábitos, quem é essa mulher, quem é essa persona que circula por ali. Eu acho que é sempre ter um olhar pro outro muito maior do que pra si. E um salão, ele costuma, eu falei, gente, falei que o salão costuma se pagar em quanto tempo? Um salão novo, ele... O normal, não aquele que foi fora da... Ah, esse aqui foi fora da curva. O salão se paga em um ano e meio, dois. Bom, ótimo. Ele empata ali. Não, não empatar, se pagar o retorno. É, não, é o... Chegar no ponto de equilíbrio que é pra pagar as contas. Então, em quanto tempo o salão começa a pagar? De um ano e meio a dois, ele já traz o payback do investimento. Tá, e pra chegar no ponto, assim, de que abriu e já tá pagando as suas contas, não tá ganhando nada? Quanto tempo? Dois a três meses. Ótimo também. Quando a gente acerta, né? Quando a gente acerta, ele é assim, de dois a três meses, a gente já errou nos dois aí que a gente teve que alimentar mais uns seis meses. Mas a gente já abre o salão com o dinheiro no caixa, a gente considera capital inicial um valor que vai bancar o tempo de maturação. E quanto tempo tu indica pro salão funcionar? Tipo, qual o capital de giro? Ah, tenho essa reserva aqui, se não der certo em seis meses, não preciso botar dinheiro. A gente acabou de abrir Belo Horizonte, Belo Horizonte abre no caixa 150, 180 mil pra ele tracionar. Entendeu? Então, depois de tudo que ele nasceu, ele, pra tracionar, ele vai comer esse 180 até o caixa se estabilizar. Gente, perguntas mil, assim, olha, já vou deixar o convite pra uma próxima, com certeza. Vai ser um prazer. Foi muito bom conversar com vocês, muito inspirador. Uma empresa com cultura, né? Não é só crescimento, não é só número de salões, mas uma empresa com cultura e que a gente vê isso, na verdade, é muito gostoso de ouvir. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigado a vocês. E assim, eu queria que vocês, a pergunta que eu sempre faço como última pergunta, é a seguinte, pensa que vocês vão abrir um Laces amanhã, só que vocês perderam toda a experiência de vocês do passado. Mas vocês podem levar três conselhos pra esse Laces que vai abrir. Três. O que que tu dirias, Cris, pra Cris, que vai abrir um Laces daqui a um tempinho? Só que não tem mais essa experiência do avô, da mãe, mas poderia levar três segredos. Quem já tiver os três, os três conselhos, mais? Ah, eu acho que pense sempre em fazer o seu melhor naquele momento, né? Então, se conecte muito com aquilo que você acredita e não olha pro lado. Acho que não olhar pro lado, vai fazendo aquilo com sua total conexão naquilo que você acredita, ou seja, se você é um cabeleireiro, eu corto bem? Começa por cortar bem. Uhum. Né? Se eu faço maquiagem, faça aquilo com sua total presença, porque com certeza você vai ser o especialista ali fazendo o seu melhor e aí quando você faz o seu melhor não tem como dar errado. Uhum. Então, acho que se conectar. Às vezes a gente, no começo de carreira, a gente olha muito pro lado, né? Ah, o que o outro tá fazendo? E na verdade, eu falo que Deus fez oito bilhões de seres humanos diferentes, com DNA diferente, teve todo esse trabalho porque a gente é único. Uhum. Então, como você... Você tem uma missão ali. Então, olha pra ela que você vai achar o caminho. Ótimo, Cris. Eu levaria três com... Que sorte, foi o segundo, né? É. A minha sugestão é assim, qual é a tua diferenciação? Seja diferencial. Não seja mais um, não brigue por preço, encontre teu diferencial, saiba comunicar. Número dois, monte uma equipe confiável. Uma equipe que se você... Se precisar transferir um rim, você transfere pra ela, ela transfere pra você. Você tem que ser realmente uma equipe que tem confiança um no outro. E por último, tem uma liderança de potência. Assim, é isso que a gente começou com essa pergunta do eu e a Cris como casal. Por sorte, a gente é casado, mas a gente não precisaria ser casado. A liderança, os pares, devem ser potência. Não pode se aproximar de alguém que não é potência, junto com você. Isso, acho que potência, diferenciação e equipe, grande chance de dar certo. Gente, que podcast maravilhoso. Eu tô aqui muito feliz. Eu sei que você também aprendeu muito. E... Ai, não sei nem como finalizar, gente. Não dá vontade de finalizar. Não dá vontade de finalizar essa conversa maravilhosa. E semana que vem, tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.